Oi, hoje estou aqui para dizer sobre a intro que ainda vai ser feita em breve. Eu vou estar postando uma intro temporária para não ficar sem intro. Também vou estar utilizando a música que a Mal utilizou no vídeo desses dias. Mal se estiver vendo esse vídeo, eu amo. Você, bye pessoal. E aí